É acordar pela manhã com um abraço apertado como se não se vissem há muitos anos. E o mesmo vale para a saída da escola. Ser mãe é mostrar uma flor ao filho e reparar em sua beleza como há tempos não fazia. Ser mãe é se emocionar na primeira vez em que vê o filho repartindo o biscoito. Ser mãe é seguir o turno, 24 horas, 7 dias por semana. É estar acordado quando o resto do mundo está dormindo. É amamentar na madrugada e perceber que todas as janelas estão se apagando. E a última a apagar será a sua. Ser mãe é ouvir do filho as mesmas palavras que lhe ensinou. E perceber que não basta só falar, tem que dar exemplo. É poder apagar por alguns anos o cabelo de um lindo anjo. Enquanto ele está sob as suas asas. Mãe é querer que o filho se arraste, engatine e finalmente aprende a andar. E quando aprende a correr, sentir saudades daquele bebezinho que passava o dia todo no seu colo. Ser mãe é comer comida fria. É ser a última a se servir. Ou mesmo deixar de comer para dar sua parte ao filho que necessite. Ser mãe é cheirar a leite por vários meses. E morrer de saudades de dar o peito quando o filho desmamar. Ser mãe é querer viajar sozinha. Mas abrir mão disso até ter certeza que seu filho ficará bem. E quando chegar este dia, contar os dias para receber o abraço da volta. Ah, mas ser mãe também é. Sentir aquela mãozinha tão pequena e tão forte que segura seu dedo como quem querendo dizer Ei, agora estou aqui. Você não estava sozinha. Ser mãe é exercitar a paciência diariamente. E perdê-la de vez em quando entre uma crise de birra ou outra. Ser mãe é descobrir que o coração é um espaço infinito. E que quanto mais se ama, mais amor cabe ali dentro. Ser mãe é ter a casa cheia de risadas e de gritinhos de felicidade. É lembrar como se brinca de carrinho, de boneca, de esconde-esconde, de pega-pega. É tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque o seu filho merece uma mãe e se aprimora com o tempo.